Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. E bom, tropa, telando os Platinosek aqui, galera. Olha só, parece que eles estão pensando em raidar essa base pirâmide aqui, tropa. Não sei não, viu? Base pirâmide é famosa por não ser raidado, né, Platinosek? Os Platinosek chegam no loot e aí tomam o famoso counter raid. Os Platinosek nunca conseguem terminar o raid numa base pirâmide, né, tropa? Sempre começa, aí encontra uma parede, aí depois termina de novo e começa... Oxi, vê esse burro aqui, meu Deus, ó. Platin! É o burro do cavalo, tropa, ó. Eu acho que eles vão chegando em uma casa que parece que quer trocar PVP. Estão chamando pra briga, hein, tropa? Eles só fazem o que tem que é. Bom, eles podem chegar também, vamos ver o que eles vão fazer, tropa. E a segunda vez que eles vêm aqui, acho que eles estão chamando os caras pra trocar PVP. Eles estavam se farpando na rodada de guerra ali. Vamos ver como é que vai ser, né? Aí, vão lá mesmo, hein, tropa? Vamos chegar pro carro mais perto, o que eles estão fazendo? Ah, tirar o combustível, esqueceu, Platin! Vai deixar o combustível e vai sumir, Platin, ó. Vai ver se... E essa base aqui, de quem que é, hein? Hum, vai ficar de olho que é dali, tropa. O cara não ia fazer uma base tão pequena, né? A base que eu... Olha lá, ó. Atirando na base, tá chamando pra briga mesmo, tropa. Sei não, hein? Será que os platinos vão aparecer, tropa? Vai acontecer uma trocação aqui agora, bem? Oxe, vai conseguir subir? Conseguiu. Ah, mas não vai conseguir entrar, né? Não, consegue sim, é só deitar, rastejando. Não, por aí não, Platin. Aí, ó. Falando aí, buga bem. Tem que ir bem no cantinho lá, tropa. Ele consegue passar, ó. Aí, ó. Bem aí, ó. Boa, conseguiu. Caraca, tropa. Entrou na base dos caras e os caras não saem pra fora, ó. Platin! Vamos trocar PVP, bem! E eles estão chamando pra briga, tropa. Então, que atira, ó. Já estão... Tem mais... Opa, tem mais um aqui, hein. Ó, sugiro. Esse sujeito também já tô de olho, ele tá com as atividades minhas suspeitas. Já, já chega o famoso pra ele, bem. Platin! Vamos jogar certinho, Platinowski. Ó, tu chegou mais um. Já, já o ADM chega aqui também, viu? Tem cinco Platin em cima de uma base, tropa. Bom, aqui tô... Isso, Platin, vem buscar o loot. Vai, Platin, pega o loot. Pega, eu sei que você quer pegar, Platinowski. O Platin acabou de doar... Acabou de doar, não. Acabou de ir pra base aqui, tropa. Falando, ah, tô saindo do servidor. Quem quiser pegar o loot tá no chão. Aí, eu peguei, vim correndo pra cá, tropa. Só que eu tô invisível. Ele ainda não tá me vendo. Mas eu acredito que ele sabe que eu tô aqui, né? Vai lá, Platin, pega o loot. Pra quem não sabe, tropa, uma das regras do jogo é não doar o loot, tá? Pra quem doar o loot, vai tomar ban. E quem pegar o loot, também vai tomar ban, tá? Não pode pegar o loot dos outros. Olha lá, aquele que tá correndo meio desíduo ali é o dono da base. Deixa eu já dar ban logo nesse daqui. Deixa eu ver o nome dele certinho. Deixa eu achar o nome dele aqui. Já meteu ele o famoso, né, bem? Aí, no próximo, o servidor já não joga. Pronto. Beleza? Já foi isso pro Beleléu. Lembrando, tropa, que o próximo servidor, assim que acabar isso daqui, a gente já vai... Já vou falar pra vocês sobre o próximo servidor aí, tá bom? Eu já voltei a jogar no servidor oficial lá de novo, né, tropa? Então amanhã eu já começo a postar pra vocês o vídeo normal aí de leste. Projetivo, eu tô esperando a respeito da atualização, né, tropa? Tá meio complicado de jogar naqueles lag, aquelas coisas lá. Mas pra chegar essa atualização aí, dar uma melhorada nos servidores, aí eu volto a jogar o Projetivo também. Como eu falei pra vocês, hein, galera, a minha expectativa, a minha intenção, na verdade, é sair totalmente do leque, né, tropa? Tentar bugar esse Platina na fundação, tropa? Vai, Platina, nos gramados. Vai, vai, vai. Quase, tropa. Nossa, eu fui um pouquinho mais pro lado, galera. Vai, Platina, vai, vai. Caramba, demorei demais. Agora vai, agora vai, tropa. Vai, boa, consegui. Platin! O problema é que eu tô em visita aí, tropa? Ele não tá vendo ninguém aqui. Ele sabe que eu tô aqui, né, galera? Mas, imagina você, o cara correndo e do nada você bugar na fundação e não tem ninguém em volta, né? E eu acho que nem no repórter também eu não apareço, tropa. Eu não sei direito como é que mete esses trechos aqui, né? O outro ADM, o TWDED, que ele faz isso aqui meio direto, ó. Fica de ADM, então ele sabe certinho como é que funcionam essas coisas aqui, né? Eu não sei muito, muito bem. Tem muita coisa que eu tô fazendo aqui. Eu tô olhando na internet aqui, tropa. Olhando vídeo no YouTube pra mim poder fazer, porque eu não sei como é que faz. Volto aqui pra tirar um príncipe dos Platin também, ó. Ele, Platina, vem tirar a pinte comigo. Eu vim correndo na base dele. E aí, Platin? Ah, o ratador vai me entregar, caramba. Eu tô invisível, o ratador não vai me entregar, não, tropa. Caramba, eu ia jogar o outro, ó. Se eu ia colocar um jabalho lá na frente, ele ia pensar que eu ia estar do lado dele, né? Ó, metendo a tramontina nesse aqui é literalmente a tramontina, ó. Ó, e tá afiado, hein, tropa? Deixa eu dropar uma serinha pra ele aqui de volta. Nossa, ficou vermelhinha a vida dele, tropa. Mas um tiquinho ele morria. Coitadinho do Platinovski. Ó, ele deve estar pensando que eu tô lá no meio, ó. E aí, Platina, eu tô aqui, bem. Deixa eu atirar a caixa no dia, senão eu acabar matando ele. Tome. Cinquenta e um. Vinte e sete, na verdade, né, tropa? Cinquenta e um. Deu foi no guarda-roupa dele lá, ó. Platino, ó, tô quebrando sua base, Platinovski. E aí, Platino? Ó, ele tá pensando que eu tô lá na frente. Deixa eu tirar o negócio aqui. Opa. Ó, o amigo dele apareceu. Eu não tô aí não, Platina. Platin! É, agora apareci. O outro lado ficou meio confuso. Ah, mas o Alfa tava aqui. Eu não tava aí não, Platinovski. É porque o rastreador tava atirando ali, né, tropa? Porque eu tava lá antes. Pronto, Platinovski, já tirou o print. Agora, tchau, obrigado, bem. Não dá pra fazer emoji aqui. Tem outros Platinam meio suspeitos ali. Tem muita gente perto. Vou dar uma olhada. E aí, Platin, vocês tão bom? Deixa eu tirar o... Do que porco aqui, tropa? Javali? Toma, porquete aí, Platinamski. Ó, ratuna matata, bem. É lindo dizer. Acelera, acelera. Ixi, acho que eu coloquei muito, tropa. Ah, vai morrer o coitado de Platina. Meu Deus, eu tenho que ajudar agora. Platinamski vai ajudar. Coitado de Platinamski, não teve jeito. Fica, eu tinha que ajudar, tropa. Era pra colocar dois só, olha. Veio uns oito aqui, tropa. Caraca, o problema é que laga o celular, né, galera. Você pega o celular trato e acaba desligando o celular, né, fechando o jogo. Tem mais um ali? Acho que tem mais... Ah, tem mais um, olha lá. Falei que ia matar ele. Calma aí, meu final. Se eu tenho mais dois aqui ainda, mais um só. Boa. Pronto, ajuda o seu amigo Platinim agora. Agora tem que pegar a sirinha aqui pra doar pra eles. Caraca, tropa. Eu também fico com a vida vermelha, ó. Pronto, agora eu já tô visível de novo. Deixa eu só pegar a seringa aqui rapidinho, tropa. Mais um aqui. Acho que eu coloquei agora, caramba. Não vai colocar não. Pronto, foi isso, Beleléu. Pegar a seringa aqui rapidinho, tropa. Dropa pra pra eles no chão. Que eu tirei a vida deles todos, né, Pratinho? Agora tem que devolver, né, Ben? Aqui, Pratinho. Pega essa bandagem aqui até que eu pegue a seringa. Voltei aqui de novo, tropa. Eu percebi que esses Platinim, eles não saem daqui desse lugar. E tem hora que eles só... Aí, ó. Sabia, tropa. Eles tá fazendo aqueles bugzinhos pra quem não sabe, tropa. Isso aqui não é hack, não, ó. Isso aqui é um bug, tá? Eu lembro que no começo do jogo uma vez, tropa, eu fiz isso daqui. Só que foi meio na cagada que eu consegui acertar, né? Eu era bem noobzinho na época, tropa. Aí eu fui correr de um cara e peguei e deitei aqui achando que o cara não ia me ver, né? E aí, bem na hora, eu peguei e desapareci pra dentro da terra, tropa. É muito fácil, galera. É só você vir aqui, ó, e deitar... Ó lá, ó. Agora eu consegui, ó. Você chega bem pertinho da partilheira e fica deitando no chão, ó. Aí, ó. Tô totalmente invisível, tropa. Literalmente debaixo da terra. Last Day Bug of the Hackers. Platinim, comenta aí no vídeo, Pratinho. Se você já sabia desse bug. Se você não sabia, Ben, vai te ajudar bastante. Não é mesmo, Pratinho? Ó, você fica ali escondidinho, só esperando os Platinim chegar. Pra você pegar todo o loot deles, né, Ben? Platinim. Vai pegar o lootzinho hoje, Platinim, ó. É o Hack, Platinim de Barra da terra, Ben. Aqui o TW Dead banindo o Platinim, né, tropa? Já deu o ban neles. É o Mi e o Belly, tropa? Aí deu o ban neles. Eles estavam, aparentemente, parece que eles estavam se ajudando nos drop aí, né, tropa. Se ajudando assim, né, galera? Não, estavam se matando, né? Automaticamente, dá pra dizer que ajuda, né, tropa? Porque daí fica... Isso é um hack contra a duo, né? Porque é uma coisa que não pode, uma regra do jogo, é pra jogar a duo, tá? Se é do mesmo clã, a pessoa entra no servidor com o mesmo clã, não ficou se matando ali, automaticamente isso se torna uma ajuda, né, tropa? E acaba levando o famoso ban. Aqui eles tomaram o ban e o pegadinho agora tá limpando a base deles. Aí fica complicado, né, tropa? Eu falo pra vocês, Platinim, joga certinho, Platinim. Não infrinde as regras porque o Alpha não tem dó de ninguém, é bem. É ban acerta, Platinim. Tinha um vídeo que até postei aqui no canal, galera. Acho que foi no primeiro vídeo do... Desse servidor. Eu não tinha nem percebido, né? Que eles estavam no drop lá e passavam perto um do outro, se identificavam e saíam pra longe um do outro, né, tropa? Aí só se matavam quando chegava alguém perto, né? Eu na hora ali não sabia, né? Não me toquei. Aí depois que eu fui ver que era do mesmo clã, né, tropa? Aí depois o outro DM também me mandou vários vídeos aí e vi que eles realmente não estavam se matando quando iam no drop ou em alguma coisa assim, né, tropa? Isso foi o resultado de um famoso Platinim. Já tomou o famoso hoje, bem? Bom, galera, lembrando vocês também, tá? Pra quem não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like no vídeo também, Piotr Novski. Galera, eu ia avisar pra vocês no vídeo de ontem, né, tropa? Acabei atrasando bastante pra postar o vídeo pra vocês. Dei um probleminha na hora de salvar o vídeo. O vídeo bugou, eu tive que salvar de novo. E depois que salvo, bugou de novo, eu tive que salvar de novo. Enfim, tropa, deu um problemão e tive que postar o vídeo quase 9 horas da noite, né? Ou já era 9 horas, não me lembro mais. Mas enfim, Platinim, eu ia avisar vocês, galera, ontem sobre uma live que eu ia fazer hoje, tá? Pra sortear aqueles códigos pra vocês lá do Projetivo. Porém, tropa, como eu não consegui avisar pra vocês da live ontem, então hoje eu não vou conseguir fazer a live pra vocês, tá? E até comecei outro servidor também, um servidor oficial. Tô bem adiantado lá, tô bem atrasado, na verdade. Então eu tenho que me adiantar bastante lá também, tropa. E tem que ficar ao mesmo tempo... Oi, Platinim! E ao mesmo tempo também, né, tropa? Tem que ficar na outra conta lá no servidor mod. Aqui, né, nesse servidor mod, cuidando os platinosos, né, tropa? Então é duas coisas ao mesmo tempo. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu! Fui!